O BG é o povo. O BG compra sua briga justa. E assim começamos o nosso primeiro programa deste mês de maio com a insegurança. Toda a população do bairro Siqueira Campos está indignada e assustada com a onda de assaltos na região. É um absurdo. Pelos relatos dos moradores, nossos parceiros, a situação é insustentável. Aliás, isso não pode continuar. Então é o seguinte, fica aqui o alerta. É importante que entendamos o que está acontecendo lá. Balança, balança aí. As imagens do Circuito Interno de Segurança de uma escola particular registrou o momento em que um criminoso comete furtos. Durante a madrugada. Nesse mesmo dia, outros locais do bairro Siqueira Campos, em Aracaju, também foram furtados. Na semana passada, tio e sobrinho tiveram os celulares roubados na porta de casa, na rua Mato Grosso. Essa situação revela a realidade de insegurança que os moradores daqui têm enfrentado. No momento ele não está seguro, está muito violento. Falta policiamento e as autoridades nada fazem. Sempre dizem que tem policiamento na rua, mas isso não é verdade. Eu não saio à noite. Seis horas já estou na tranca. Por quê? Com medo, né, rapaz? Da violência. Perder um celular, um relógio, qualquer coisa. Até a vida. Famoso por concentrar muitos pontos comerciais, o bairro Siqueira Campos se confunde com o centro comercial de Aracaju. Mas ainda assim é um bairro residencial, que já foi referência de tranquilidade e de uma vida pacata em meio à capital. Situação que, segundo os moradores daqui, ficou no passado. Hoje, o maior desejo mesmo é por mais segurança. Eu acho que deveria fiscalizar mais, né? É, sim, mais policiamento, né, para ver se melhora mais a situação, né? Está complicado, hein, Denison? Em nota, a Polícia Militar informou que diariamente há equipes do 8º Batalhão e também da Força Tática do Batalhão de Choque, do Getã e Rádio Patrulha realizando trabalhos ostensivos na região. E lembrou que é fundamental que seja realizado o registro de ocorrência para que ajude no planejamento estratégico e de ações da polícia. E está contado. Aliás, não está contado, não. Espera aí, espera aí. Não, 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 espera aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Não está contado, não. Espera aí, deixa eu me corrigir. Não está contado, não. Muito pelo contrário, Serginho. Muito pelo contrário. Cadê a obrigação do governo instituído? Espera só um pouquinho. Se, eu anotei bem aqui, na memória, a Márcia Alexandrina falando, está faltando policiamento. A Márcia Alexandrina é psicopedagoga. O Denisson também comentou. Então, não está contado, não, senhor. Muito pelo contrário. Está mal contado. Nós precisamos que haja realmente uma ação enérgica. Uma ação policial enérgica nessa região. Isso é obrigação do Estado. O governo tem essa obrigação. E nós estamos prestando esse serviço para o governo. Nós estamos prestando esse serviço para a Secretaria de Segurança Pública. E esse é o nosso papel. Não está contado, não, cara. Você ia deixar por isso mesmo? Olha, por um lapso, de repente, eu ia deixar passar batido. Aqui, não. Aqui, não, cara. Muitíssimo pelo contrário. Tem mais para contar. É essa a responsabilidade. Importante se alientar que é necessária a ocorrência policial. O registro da ocorrência policial é muito necessário, esse registro. Porém, também é necessária a participação do poder público constituído. A força policial, ela precisa agir. E eu vou repetir, a obrigação do Estado fornecer essa segurança para nós. Eu preciso ter essa integridade física absoluta e total. O Estado, já que recebe todos os impostos, os mais caros do planeta, precisa me devolver em segurança. Eu preciso caminhar em segurança. Eu preciso dirigir o meu carro em segurança. Eu preciso ir para o trabalho em segurança. Eu preciso voltar para casa em segurança. Eu preciso ter o meu lazer em segurança. É obrigação do poder constituído a nossa segurança. E a insegurança chama-se incompetência. Agora sim, Sérgio Cursino, está contado.